Música Ok Jackson, sweetheart Música E aí Ok Jackson, hein. ы Por favor, vamos lá. Hany. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vos, qu eles seaporam. Mas os exigiu a vida違う? E tal vez mais que elas白inalizam. Gwe mani, muha kamo Omoto e naena nebo bango Mulina kei mpalana Gwe mutua lente Mulina kumutawana bonina Mumbuzo mujeko Oledo mumani Nuku singanzo vore yao Katijakuson chino kanchi gambi Oyosi mugenyu ange mugenyu Techinka katako mumbuza Ela sisobola mumbuza Yora chitambuzeza Kuspidi jiva de koroza Yari funyevon kubuza Ei, o que você quer dizer? Você precisa de uma forma espécie de robar um galhão. Você viu o abençoamento? O que? Não. 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 Sim. Você não tinha nada que soar depois dela. E aí. Você já fez isso? Não. Você já fez isso? Você já fez isso? Não é? Você já fez isso? Por que você começou? Você não tem problema. Você é o que você fez? Sim. Está tudo bem. Você tem que ver com você. É o que você fez com você. Você tem que falar com você. Ela não vai comer. Ela não vai comer. Como você vai comer? Nathana. Temos que não estucchia. Será que ela é placa no seu corpo? Claro por isso. Você tem que ter feito um dia pequeno Pai. Como os vinhambos não terem ocupado. Eu entendi. Eu entendi. Como os vinhambos estãoaca no meu Pai não éu. Não não, não é? Não, não. Há que fazer um lugar inteiro o Pai? Mas no Hino tem um lugar que você não quer. Não vai ficar com essa grandeza. você é uma ideia que você já transformou a vida a preponderância com os seus testos, porque eles não podem te ver se afetar. Eles estão no fundo. Eles estão no fundo. Eles estão indo para fazer o resto dele. Eles estão no fundo. Eu vou dizer isso. Eles estão indo para fazer o resto do que dizemos. Vocês estão indo para fazer sua vida, e o que vocês estão indo para fazer sua vida. E a gente diz? Yes, eu mesmo? Você também diz. O que isso faz? A gente torna muito adivinha. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Você Beer Dio, você esteja bem? Sim, você está um bom dia. Sim. Mas você não pode travel no meeting-point do seu time? Isso tudo é meu amigo? né? Ele não é ninguém. Ele não é o que você quer dizer? Sim, Slim. Então, sim. Ele não alegra de todo o mundo a gente. Você não consegue ou não. Ele não consegue falar de nada a gente. Então, eu quero dizer que estava em aqui. Nós não conseguimos vender o que estava. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Eu vou fazer a minha casa. Ok. É uma coisa. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que fazer isso, é isso. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, eu disse que ele estava falando sobre isso. E aí, eu não sei. Raspberry. Everen? Everen? Edoas do Saadierabia. Ugambo hotiha. Nikubi dego ya wano? Bwechidi, nako miyevo. Contracti, awe deko. A a a a. E aí Naegue, bachei aku nyumeza anze cho kama tomanyi, tomanyi imbeleza, nako mieo, naegue mpoli na mtima gueguia ya nilokuda mokula vanga tude kumeze mtu ogeramu. Siluari. Kola vodi, simu bubi. Simu bubi. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi ku mati ya. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi. Waah. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi. Oguye na kusoboladi. Eu vi nós mais. Por isso assim eu vi os rapaz, disse Negra. Sabe que ele estava amor de Jackson. Eu não podíamos dar uma�ra. Eu não ficava amor de Deus. Eu vi muito bem. Eu vejo isso, eu vi a cabeça que ele era Jackson, eu vi ele era Jackson. A gente não sabe se não, não sabe se não, não sabe se não. Porque é para fazer você cinza. Que você tem que dizer. Sim. Que você espere. Você escolhe de alguém para seitar ou você escolhe de alguém? Você escolheu. Sim? Você não gosta de alguém de alguém? Você escolhe a mulher para seitar. Você escolhe a mulher e oака. O que é o meu coração porque o meu avôo é um cara com o avô. Eu nunca falo, eu devo dizer, abro de Jackson 2, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu falo agora. Eu falo agora. Eu falo, eu não falo agora. Eu falo agora, mas eu falo agora imendido. Eu falo agora com as mãos. Eu já me lembro de mim. Eu lembro de mim a minha filha. Eu estou tão desesperada. Eu estou me enganado. Eu estou me enganado. Eu estou sempre a foda para mim. Eu estou muito feliz. Eu estamos muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu faço o meu filho. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Depois de contando ver ela,, ela deve decir que ela sequegon. Ela deve falar sobre ela e ela deve falar sobre ela. Ela deve falar sobre ela. Ela deve falar sobre ela. Ela deve dizer sobre ela e ela deve dizer que ela deve ir no mesmo lugar. Ela deve ir embora, não seja, não é. E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? Ela chama, ela faz sozanas até se dividir. Bom, ela escreveu isso. Ela diz aqui, ela diz, que ela é muito senhora, ela não recebeu isso, ela lembrou os carrosos de vida. Ficou mamá com ela, ela não vai fazer isso. Sim. Sim, ela está aqui. Porque ela não tem muita tempo. Não, 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 não. foiuries nunca perde o que a garota passou que ele tá restou. Eu que nesse período ele estava jogando por mim, que silnostava certo de protestar a fim. Olha o menos que o guitarrão passa para eles, mas isso deixa o fluxo de замösas do junto. Não porque, eles Gostaria, devem começar o perde o Incredible o j delicioso. Poe 1 gente para descobrir que a gente deseja ter de sombre Fui uma espelhola que é bom Ndja é muito bonito O que eu falei Era um バート que eu tenho um pai Eu perdi a minha �ha Não perdi a minha direita E aqui era uma mulher Não perdi a minha mãe 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 Então eu por diá QuaseMas que eu sou o que é? Porque eu estou com fã de graça. Porque eu não consigo falar, mas você ainda é uma coisa diferente. Você não pode falar. Mas isso é muito interessante. E aí é muito importante. Você não consegue fazer um bom de riqueza. Você pode fazer uma coisa diferente. Você pode fazer uma coisa diferente? Você pode fazer uma coisa diferente. Você pode fazer uma coisa diferente. Você pode fazer uma coisa diferente, então? O nome da classe em Mando Bale. O nome da classe em Mando Bale. Eu sei. Eu sei que você conhece o nome da classe Washington. Você conhece o nome da classe Washington? Mas destino na sua cabeça? Isso é pra mim rentre. Vão caras-me, que não? Eu conheço assim. Você é meu nome? É Jackson? Você não tem mentindo. Você morre com o nome dele na sua casa? é porque eu pesquiso no meu coração no meu coração meu coração meu coração é o que há que ter venido brincadeira é que você tem que dizer olha é cedo é feito porque os jovens eram afukados, STEU, mas ele era uma alunos que falhou para ele, ele estava no Brasil ago na qual estava algum tempo, a gente estava em relação a ciência, porque ela estava no mundo na qual era isso, mas ele estava nos escondido, e a gente estava nos escondido, e eles vão nos escondido, porque, enquanto ele estava no mundo gostando, ele estava no meu bando depois de andar com a raizinho, ele estava no mundo, o mundo, nem na gaza kukunyonyole nsonga yangi, just switching a munchu so glam, miko meunga kuteguoli focus tenyohu fombo nga daba nga vota, o se? Mia, ebanga, walei tu soma nyomu chala walei tu chutokanga, o ino kutuula tu seto kati awenari intuuseso, nga daba guatoja kumpavuya, ataba nga daba gende, muna, imumala ne mutandane mudanga, mina plan zindala, zina gamba nagendo tamburo genanga, nga nina chende nga daba atiche, nsongo kwa gambula mogu wangi, wakuwa safu na mkise chetu usako kiaali kaseraka zibu nyo lehenga, zundaba, waleo gelangie intuwebio, nabala banga, mwekuji sane hiyo, jaksoni, nganchi manyi guato so wakusobula mbeazo jaksoni kumu manyi, nawike nini nku manyi mbelazo, walaba ngevikuola yafumutuwa ita anga nda yegubwa ngegubwa nisachetutu nchutu cha sbula kuwezao, mkaka so kativa mkaza, fana na anga guwe O que é isso, realmente? Você sabe que as pessoas que estão fazendo isso, você sabe que as pessoas que estão fazendo um balanço, eles estão fazendo isso. Eu não sei. Bem, eu falo o interessante de você. Já você disse, eu acho que eu adoraria a gente tem que ver com o que você quiser. Você tem que ver agora, você tem que ver o que você quiser, você pode ver aqui. Eu não sei se eu não sei. Você não é que eu sou? Umuane mwange mwagala Atenyo Jona rikoze Naini nsigarancho mwagala Ivory Mwande mwanda muguwe chito ito umuane mwagala Oreda govo chinyo nyola Ntiyadilo mwkosi Emi ya mwkosi Ngorimu nyumba Umkasa fana na buatio Na kubako mwkosi Kati okuwaga lakona ye kubakule hivodawa Emi ya chinyo chivogofa na hivyo Umuane mwange mwungi utabitu otorwa But Na inzo kuwanga ya kula mwinsa binguwa mwundu Umanyika Emi ya wandi kubavitu gamba Umukazo mwungi teba mkaya nye Umukazo mwungi teba mpapila Umukazo mwungi mamuwe mude Nenyo uoza Umuane mwungi teba mwungi teba mwungi teba mwungi teba mwungi Umuane mwungi teba 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 mw Bli lucha n'kola, non ya future Zendi kadama n'kola, bli lucha n'kola, non ya future Non ya future, kubera bulundi choka Echinko zesa, kubera bulundi choka Njaka lachimu, kubera bulundi choka Zendi kadama n'kola, bli lucha n'kola, non ya future Zendi kadama n'kola, bli lucha n'kola, non ya future Non ya future, kubera bulundi choka Echinko zesa, kubera bulundi choka Njaka lachimu, kubera bulundi choka Zendi kadama n'kola, bli lucha n'kola, non ya future Zendi kadama n'kola, bli lucha n'kola, non ya future Non ya future, kubera bulundi choka Echinko zesa, kubera bulundi choka Njaka lachimu, kubera bulundi choka Zendi kadama Zendi kadama Zendi kadama